Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos fazer um feijãozinho gostoso aqui, olha, olha o feijão, olha o feijão, feijão inteiro. Acabei de cozinhar na panela de pressão, deixei na água de um dia para o outro, 10 horas da noite de ontem até as 6 horas da manhã de hoje, vou deixar esse feijão, então, na água, para hidratar, ele encorpar, não é isso? Depois que ele encorpou, eu cozinhei na panela de pressão, durante, vou botar um dente de alho, feijão inteiro, dente de alho, isso aqui é farinha de linhaça, farinha de linhaça, dizem que é bom para a saúde, então, vamos botar um pouco de farinha de linhaça aqui, dizem que é bom para a saúde, então, vamos lá, e aqui tem, duas pimentas malaguetas, vamos lá, senti algo estranho aqui, acho que é, a casquinha da, casquinha do dente de alho, botar um pouquinho de água, parece que ficou meio, é, ficou, muito duro, né, não amoleceu muito, vamos ver agora, vamos lá, esse, esse ali, esse, 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 as duas também, tem uma porcaria, se eu te contar, vai, e aí, e aí, eu vou ter água já, Pronto, tá bom Pois é, então aqui Nós temos um almoço bem gostoso Leve Olha isso Feijão, né? Feijão E agora, para dar mais um sabor daqui Depois eu como esse restinho aqui também Para dar mais um saborzinho mais gostoso ainda Olha o que eu vou colocar É, batata palha Vai ficar gostoso demais, né? Puta O que eu falei disso? Puxa vida Puxa vida, olha aí Hum, hum, hum Ficou bom mesmo Essa receita eu tenho certeza que você nunca viu, hein? Então você viu, né? Feijão inteiro cozido Dente de alho Farinha de alinhaça Pimenta malagueca E batata palha Você encontra aqui, né? No blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Shalom Sabe o que é shalom, né? A paz De Cristo Jesus Em sua vida Em nossa vida Falou, meu irmão? Boa Quarta-feira 14 de março De 2018 18 Obrigado.